Um iogurte congelado, cara E olha só, é um dólar, um dólar, um dólar E cara, olha isso aqui Eu nunca comi, eu falei assim, por que eu não vou fazer um vídeo experimentando pra galera? Então, eu vim aqui, eu vou comprar algumas coisinhas que tem aqui, ó De outros sabores, esse aqui de morano Veio, eu acho Só que já veio, ó, um bagulho assim Vamos dizer que lembra um... Ah, um bolinho, cara, olha isso, cara Deixa eu ver, um bolinho de iogurte Diferente, cara, olha isso Bem bom, tá? Tudo que a Filadélfia faz é bom, algumas coisas você pode acertar, eu acho Mas, cara, que fantástico E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mastiga Seguinte, se você é novo, tá chegando agora, se inscreve nesse canal É de graça, moleque Like, comentário, ajuda demais No primeiro link da descrição você tem acesso ao meu canal de vlog Tem vlog lá todo dia de dicas como morar nos Estados Unidos Aqui nesse canal, nós te mostramos tudo que é do mais barato Mastigamos, compramos e provamos tudo que é de mais barato nos Estados Unidos Seguinte, estou aqui no Walmart Como sempre Repara bem, ó Na parte dos frios, tá ligado? E eu vim aqui e achei interessante isso aqui, cara Isso aqui são balas, coisas diferentes, que eu nunca experimentei antes Isso aqui é uma bala de chocolate, tá ligado? Tinha uma barrinha com iogurte congelado, cara E olha só, é um dólar, um dólar, um dólar E, cara, olha isso aqui Eu nunca comi Eu falei assim, por que eu não vou fazer um vídeo experimentando pra galera? Então, eu vim aqui, vou comprar algumas coisinhas que tem aqui, ó De outros sabores Esse aqui é de morango Esse daqui é de morango, só que ele é menos açúcar Esse aqui é de morango também Ah não, esse aqui é diferente, ó Granola, cara Olha só Achei diferentasso, cara Achei super diferente, mano E é baratinho, ó Tá vendo? E olha isso aqui também, da Filadélfia Vou experimentar, cara Tipo um snackzinho também Vou experimentar Tem umas coisas diferentes aqui, rapaziada Olha só isso aqui Olha aqui Olha só De banana Com morango Que deve ser, tipo, um Energético Olha isso aqui também Ah, vou levar isso aqui Vou levar isso aqui também Olha que coisas diferentes, cara Eu vou provar pra vocês, mostrar Falar sobre caloria Ah, cara Olha isso aqui, legal Olha isso Rapaziada, olha Tanta coisa diferente tem aqui, ó Tem até um tipo de um pudim aqui De caramelo, tá ligado? Olha quanta coisa que legal Arroz doce Olha, mano Isso daqui Umas coisas diferentes, cara Tem daqui de cat Ah, eu vou levar É 2,28 Esse eu vou levar 2,28 eu vou levar Esse da Hershey Ah, vou levar também Olha isso, cara Nunca tive isso na minha vida Vamos ver aqui Gelatina Ah, cara Olha um cheesecake, cara Da Filadélfia Cara, que maravilhoso isso Vou levar um arroz doce também Vou levar um arroz doce Aqui, rapaziada Ó Arroz doce Vou levar esse último aqui Que parece ser muito bom também, ó Parece ser muito, mas muito bom Não, não, hein Eu vou levar esse aqui também, rapaziada 2,48 Parece o da NET, cara Quero saber que sabor tem isso daqui E olha só Daquela cheesecake factory, cara Vou levar também Vou levar Olha aqui, rapaziada O que temos aqui, ó Olha quanta coisa a gente comprou Tudo baratinho 2,50 1,50 Tá vendo, ó Cara, eu tô muito animado Pra provar essas coisinhas aqui E mostrar pra vocês Ó, rapaziada Tem isso aqui pra gente experimentar tudo E também as mais pizzas diferentes Mais pratos diferentes Olha tanta coisa pro canal mastiga, mano E a chinelapinha comendo solto Que como sempre, né, mano Então não esquece Dá likezão Porque, meu Eu sempre falo pra vocês Vocês que decidem nos comentários O que a gente vai mastigar Quer que a gente mastiga isso aqui, ó Eu vou comprar e vou mastigar Só depende de vocês Então é vocês que mandam aí, rapaziada Comentar sempre é importantíssimo Eu sigo tudo que vocês colocam, tá ligado? Tudo, 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 tudo Então, olha só quanto sorvete Olha quanta coisa que você vai comentar no canal mastiga ainda, velho Vai ter muito vídeo legal, mano Vai ter muito vídeo top, velho Agora vamos pra minha casa Experimentar Pra ver se é realmente bom E se vale a pena comprar os iogurts As coisas estranhas mais baratas que tem Aqui nos Estados Unidos Dá likezão Comenta aqui embaixo Bora pro vídeo Aí, ó Aqui tá bom, hein 50 centavizinhos Lata de milho Tem ervilha Ó Tem vage Aqui, ó Tem vage 50 centavinho Aqui tá barato Olha só quanta coisa maravilhosa Passa um paninho Em cada coisa que eu nunca experimentei na minha vida E eu tô muito curioso, cara Principalmente o da NET, né Parece que Golzinho da NET Mas vamos ver Se tem da NET Aqui Lembrando Que essas coisas que eu experimento pra vocês Nova Coisas que eu nunca experimentei Barato É vocês que colocam nos comentários Então não deixa a gente comentar pro Digão aqui Que vale muito a pena O teu comentário Que eu gosto de ler e responder tudo Então é o seguinte Sem mais delonga Vamos começar com essa criança aqui Olha isso aqui, gente Tem 210 calorias 100 miligramas de sódio E 20 miligramas de colesterol É um iogurte E ele tem granola de morango Eu vou abrir aqui Eu gosto de focazinho pra vocês, né Ó Ele vem nisso daqui Uma barrinha Olha, véio Não sei, pra ser pra dieta Dieta não tem nada, né Vamos abrir aqui Deixa eu ver se é bonito Olha, bonito, cara É um iogurte Barra de iogurte Nunca experimentei isso Olha que bonito Ó Vamos abrir aqui Bem de pertinho Nossa, minha unha tá um nojo, né Rapaziada Tá trabalhando na obra lá Olha isso aqui, gente Olha isso, cara Morango Chocolate, eu acho Vamos experimentar Vamos experimentar Vamos experimentar Vamos dar nota O cheiro já É algo Surreal Rapaziada Eu vou dar nota Mil, 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 mil Mil, mano Você sente o gosto Do iogurte Você sente o gosto Das frutas Do morango Você sente o gosto Da granola É a coisa mais gostosa Que eu já comi na minha vida É lógico que é um exagero, né Mas, ó Ai, que delícia Vamos ver se tem Menos açúcar Esse tem 100 calorias 25 miligramas de colesterol E 20 miligramas de sódio É, barrinha também É, barrinha Cara, vou comprar muito desse aqui Eu amei Por isso que eu amo Fazer esse canal pra você Olha isso aqui, gente Olha isso aqui, gente Olha isso aqui, gente Pelo amor de Deus Olha isso aqui Chocolate E o iogurte aí dentro Hum Vamos ver Hum 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 Vou dar nota 8 Por quê? Porque o iogurte De dentro Esse aqui, ó Ele perdeu um pouco a graça O chocolate é meio amargo É gostoso Só que o chocolate Tipo, com morango aqui Não deu certo Nesse caso aqui Não deu certo Eu acho que se fosse o chocolate mais doce E tivesse saído mais o gosto do iogurte Seria mais gostoso Então eu vou dar nota 8, tá? Mas não é ruim Só que Não deu aquele match legal Isso aqui Olha isso 180 calorias 110 miligramas de sódio 25 miligramas de colesterol Vitamina D Potássio Um monte de coisinha Woodling free Banana Com morango Vou ver se é bom Esse iogurte aqui Ai Ó Textura Ó Ó Ó Ó a textura Iogurte mesmo Tá vendo? Iogurte Deixa eu ver É sem açúcar Na verdade é Ele é amarguinho Eu digo que eu gosto Eu gosto de amargo E não é porque eu comi o chocolate não Porque o chocolate também é amargo Muito bom Vou dar nota 8 O morango você não sente direito Você sente mais a banana Muito bom isso aqui, viu, gente Nossa Tudo que é envolvido com o iogurte É gostoso Difícil Isso aqui é o cereja do bolo, ó Ai Esse daqui, velho Deve ser uma delícia Meu Deus do céu É tipo um pudim, tá ligado, cara? Um copo de pudim Tem 75 miligramas De colesterol 75 miligramas de colesterol 75 E o sódio cai matando em 125 miligramas E a caloria tem 250 calorias Cada potinho Por último Por último Vamos ver isso aqui, rapaziada, ó Esse aqui é o arroz doce 120 calorias 125 miligramas de sódio E 15 miligramas de colesterol Vamos lá, rapaziada Vou abrir aqui pra vocês Nossa Esses potes ruins de abril Olha aí, ó Olha que bonitinho Olha, velho Arroz com leite condensado Primeiras impressões Primeiras impressões Gosto de fumar pertinho Pertinho pra vocês verem Ó Parece arroz mais queimadinho, né? Ele é meio amarelinho, ó Vamos ver se é bom O outro do Dollar Tree Eu não gostei muito, não Deixa eu ver se esse é bom Hum Esse é bom, rapaziada Nossa, que delícia Nota 10 10 Então se você tá procurando arroz doce Que lembra o Brasil Legalzinho mesmo Você tem essa Minha recomendação é essa daqui Nota 10 Muito bom Esse aqui é o pudim de arroz Que seria o nosso arroz doce do Brasil Vamos para o Danete Ai, que delícia Ai, rapaziada Que saudade do Danete Aqui não tem Danete, tá, rapaziada? Ó, os potinhos Deixa eu ver como é que é a caloria desse daqui 130 calorias 15 miligramas de colesterol E 180 miligramas de sódio Olha só Parece bem o Danete mesmo da Hershey Tá vendo, ó Super baratinho Vamos abrir aqui pra vocês verem As minhas primeiras impressões Ah, meu Deus do céu Aí você mata o digão Ó, ó Texturinha Que delícia Vamos ver, rapaz Ih, olha aqui Ó Deixa eu ver se é igual a da Nete, né? Igualzinho da Nete Meu Deus Rapaziada, como emagrece depois de um negócio desse Uma delícia, rapaziada Rapaziada, eu fico até emocionado Tô com vontade de chorar De tanta alegria de comer um bagulho tão gostoso como esse aqui, ó Então se você quiser comer um Danetezinho Usa esse daqui, ó Meu Deus Nota mil Meu Deus Ó Que delícia, cara Vamos agora pra dar uma diferenciadinha desses iorgutes É um filadélfia É um filadélfia, esse que vem Um patezinho Aparentemente Tem 220 calorias Ele tem um total de sódio de Quanto aqui? 25 miligramas de colesterol 390 miligramas de sódio É Vamos abrir, ó Opa Ah, é Ah, é uma bolachinha E aqui De que que é isso aqui? De morango, cara Então, ó É salgado Vamos ver que esse morango aqui tem Tá muito doce Cado Como que é? Se dá um match legal dos dois juntos Deixa eu ver Morango com salgado Olha que diferente, cara Da filadélfia Deixa eu ver Eu não gostei muito da comendação, rapaziada Ficou muito doce Agora eu vou experimentar O patezinho Deixa eu ver aqui O iogurtezinho Nossa, eu misturei aquilo É bom A qualidade é boa Só que eu não gostei muito do match Dos dois juntos A gente fala match, rapaziada Que é o encontro, tá? Ó, então É gostoso Só que, sabe Não combina muito, não Que esse daqui, tá? A bolachinha é boa Bem salgadinha Enfim Poder melhorar no morão Olha isso aqui, gente Que iguaria é essa? 180 calorias 280 miligramas de sódio 10 miligramas de colesterol Não somos chegados em manteiga de amendoim, né? Mas isso aqui parece que é peanut butter flavor É de manteiga de amendoim Que coisa mais linda é essa? Meu Deus Olha isso, gente Parece um yoyo creme Meu Deus Ó Essa mistura Essa mistura é deliciosa É bom O chocolate é bom Não é chocolate hidrogenado A pasta de amendoim Você consegue sentir o gosto Sabe? Bem Eu vou dar nota Nota 8 Vou dar nota 8, rapaziada Eu acho que poderia ser O sabor do chocolate um pouquinho mais forte Então o chocolate passa um pouquinho mais Sabe? Despercebido aqui Mas eu vou dar nota 8 Não é ruim, tá? Bem bom Pra você que gosta de amendoim Então, pasta de amendoim Essas coisas Deixa eu ver o que é isso aqui Ó, como é que vem Tá vendo? Vou até abrir aqui pra vocês verem Já falo pra vocês o que é isso Deixa eu ver Hum Flocos de aveia Eu acho Flocos de aveia Um bagulho assim Vamos dizer que lembra um Ah, um bolinho, cara Olha isso, cara Deixa eu ver Um bolinho de iogurte Que diferente, cara Olha isso Bem bom, tá? Eu vou dar nota 10 Cara Tudo que a Filadélfia faz é bom Algumas coisas você pode acertar Eu acho Mas, cara Que fantástico Bolo da Filadélfia Tá? Cheesecake a gente chama de bolo aqui Ó Na verdade o cake é bolo, né? Cheesecake é um bolo de queijo A base de queijo Tá? Que delícia Ainda você joga esses negócios aqui em cima Vou até jogar um pouquinho, ó Ó, vamos ver se dá um match legal Ó Ó Ó como ele fica, ó Pega aqui, ó Ó Ó Perigoso, viu rapaziada? Perigoso você engordar Você vai querer comer tudo dele Então fica a minha recomendação pra você Mais uma vez, passando pertinho aqui pra vocês, ó Fica a minha recomendação Que vocês vão amar Mas, de vez em quando Também não vai matar, né? Vamos pra esse daqui agora Esse aqui parece ser bem bom É o iogurte Uma barrinha de iogurte também Esse aqui é de vanila Que é de baunilha Ó 140 calorias 18mg de colesterol E 30mg de sódio Nossa, o sódio aqui é pouquinho Ó Vamos ver Cara, amei essas barras de iogurte Meu Deus Vamos ver aqui Ó Nossa, o cheiro do iogurte é muito gostoso 9 Nota 9 É muito bom Só não dei 10 Porque o chocolate é um pouquinho amargo ainda Eu sei que eles fizeram isso proposital Pro açúcar prevalecer Mas é Vou na nota 9 Acho que o chocolate podia ser mais milk chocolate mesmo Tragar chocolate ao leite Não muito escuro Olha isso aqui, gente Que diferente Esse aqui é de blueberry Ó Também tem 140 calorias 25mg de sódio Colesterol 20mg É isso aí Ó Vamos ver Olha que cor diferente Roxo Hum Eu vou dar nota 9 também, rapaziada Esse aqui o chocolate já ficou Despercebido um pouco Durante a blueberry Tá ligado? Perante a blueberry, né? Nossa, muito bom, rapaziada Olha minha unha A cor da minha unha Preguiça de cortar mesmo, rapaziada Por isso tá sujo desse jeito Tava trabalhando na garagem aqui Mexendo com os bagulhos Olha isso Lembrando, pessoal Que esse vídeo é movido aos teus comentários Não esquece Ajuda a nós Carga o dedo no likezão Comenta aí o que a gente deve mastigar no próximo vídeo, rapaziada É vocês que decidem Tudo que eu mastigo aqui, vocês decidem Quer que eu mastigo bosta? Eu mastigo bosta! Nossa Mas deixa nos comentários que é importantíssimo pra mim E ter um contato mais próximo com vocês também Não esquece, no Instagram, galera Já viu antes de você, tá? Então vamos pra esse daqui agora Que é o Kit Kat Olha isso Hummm Com vanila E com esses pedaços de crambles aqui Nossa, que delícia Olha isso Vamos abrir Abrir A caloria também deve ir matando, tá? 220 calorias 100mg de sódio E colesterol 20mg É mais leve daquele bolo Que o bolo que eu mostrei pra vocês do cheesecake Meu Olha que bonitinho Difícil até de sair, rapazi Não sei se vai ser muito bom não Vou ser bem sincero Não gosto desse creme de vanila da Kit Kat Não Ó, vem esses pedacinhos de coisa aqui Vou jogar aqui Ó Vamos ver Eu não gosto do creme de vanila da Kit Kat Já comi uma vez creme de vanila Olha Vou dar uma outra 6 Aqui a gente tem Kit Kat com caramelo Algumas coisinhas, ó Só que eu não gosto Já tinha experimentado outras coisas do Kit Kat No creme do vanila deles Então eu acho que eles podem melhorar esse creme de vanila aqui, tá? Então a minha nota tá aí Vamos pra esse daqui agora Aqui seria o nosso Hershey's de cookie e creme Caloria 210 Colesterol 20 miligramas Sódio 180 Vamos, sapense Rapaziada, eu vou falar pra vocês o bagulho Comer iogurte, mano É peidação É cagar a água Vou dizer sério, viu, rapaziada Já tá comichona aqui A bunda comichona já Ó Vamos abrir aqui Olha que legal, rapaziada Olha que legal Ó, tem uns cookiezinhos Deixa eu ver se o cookie é bom O cookie é bom Vamos ver se o sabor da vanila aqui Do creme deles Ah, mesma corzinha Eu faço assim porque foi feito pra fazer isso, né? Ó, vou pegar só dois, ó Vamos ver o creme dele se é melhor que o outro creme Ó, tá bonito esse creme aqui, hein? Nossa, o creme aqui é uma delícia Ó, tá 10 Que creme gostoso, cara Lembra algumas coisas do Brasil Não sei se você lembra o Danette do Brasil Parecendo muito o Danette Tudo que é da Hershey's, cara Ela tá me surpreendendo demais Esse com esse daqui, ó Meu Deus, cara Me surpreenderam Tem a minha nota 10, cara Não tem como Tá? Muito, muito bom Agora nós vamos para O nosso brinquedinho De 250 calorias 125 miligramas de sódio E 75 miligramas de colesterol Que é o nosso cheesecake Ai, meu Deus do céu Que empolgação Olha como é bonitinho Já gostei da embalagem Olha isso, rapaziada Olha isso Que coisa mais linda Esse aqui é de morango, tá? Ó, que delícia É um bolo de morango Olha isso, gente Pelo amor de Deus Vamos pegar aqui Cava lá no fundo Pra pegar os dois juntos Morango, ó Tá vendo? Deixa eu ver se vale a pena realmente Eu esperava mais Isso aqui lembra muito o creme de milho Apesar de ele ser Um bolo aqui, tá ligado? Lembra muito uma massa de milho Tipo uma massa de Vamos dizer que De pamonha Aquela massa de pamonha Só que não é igual, tá? Lógico Não tem gosto de milho Mas lembra, lembra Sabe o que você fala aqui Fundinho? Nossa, tem fundinho de milho E o morango? Cara, aqui é o morango, ó Tô pegando ele de novo pra você O morango Deixa eu ver se realmente ele tem gosto Bem fraco Bem fraco Então vou dar nota 6 Que eu não senti o gosto do morango Nada, 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 nada O creme você sente o gosto legal Agora fala uma coisa pra mim O que é que a gente vai mastigar No próximo vídeo? É você que decide Deixando aqui nos comentários Vídeo todos os dias No canal, no vlog do Rodrigão Lá É o primeiro link da descrição Aqui você tem vídeo Segunda, quarta e sexta Às cinco e meia da tarde Desculpa, às vezes Eu me atraso um pouquinho Mas é com o maior prazer Que eu faço pra vocês vídeos aqui O que é que a gente vai mastigar? Você que decide No Instagram Rodrigo.Veronese A galera já viu antes de você Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Eu amo vocês Tchau, tchau Tchau Tchau